Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas, sejam bem-vindos, irmãos, bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais, amigos nossos, familiares, colegas, irmãos e amigos, todos vocês são muito bem-vindos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é mais uma edição do Pão das Três, na Igreja Batista em Vila das Belezas, através de seu Ministério Pastoral Colegiado. Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021, são 15 horas, hora do alimento espiritual, que prazer repartir, compartilhar a bendita Palavra de Deus. Esperamos nutrição espiritual, fortalecimento da fé, esperamos que seja um tempo muito agradável na comunhão do Espírito, sob a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que seja um tempo também agradável ao nosso Senhor, que este culto, pois o Pão das Três é um culto, é um momento em que separamos pra Deus e em nome de Jesus, em que a Palavra é considerada hinos ou cânticos, às vezes hinos e cânticos, são cantados, orações são feitas, pedidos e também muita gratidão, são compartilhados, enfim, é um culto virtual, sabemos disso, o Pão das Três, ele surgiu um pouco depois do início da pandemia, no Covid-19. E nós estamos aí trabalhando para que a Palavra de Deus seja disseminada através da internet, do recurso tecnológico e é claro que todos vocês que participam, todos nós que participamos do Pão das Três, podemos de alguma forma contribuir para a evangelização, para a expansão do Reino de Deus através da internet, que é uma ferramenta muito pertinente para este momento. Vamos orar, convido a todos que já chegaram para o nosso culto, para o nosso Pão das Três, convido a todos para uma oração, vamos entregar ao nosso Deus mais esta edição do Pão das Três. Oremos, nosso Deus, que prazer render graças ao Senhor, que honra, que privilégio compartilhar a tua bendita palavra, que prazer estar na companhia dos irmãos, teus filhos, teu povo, tua igreja, povo redimido, lavado com o sangue do cordeiro, povo amado do Senhor. E em nome de Jesus, queremos te exaltar, te agradecer, te engrandecer, glória ao teu nome. Pedimos a tua bênção também sobre a vida de cada um de nós, de modo que este tempo que estamos dedicando ao Senhor, que este culto lhe seja agradável, mas também edificante e desafiador para todos nós. Te louvamos, pois todas estas coisas são possíveis na pessoa, no nome, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por falar em Jesus, quantas vezes falamos dele, não é verdade? Quantas vezes invocamos seu nome, mencionamos a sua pessoa, nos referimos a ele, quantas vezes clamamos por ele, quantas vezes lemos sua palavra, Jesus, o nosso pastor amado. Vamos cantar juntos o hino 381 do nosso cantor cristão, Jesus, pastor amado, é a primeira linha, é o nome que o hino tributa a Jesus, pastor, com P maiúsculo, amado. O título do hino, amor fraternal, hino muito conhecido, o clássico da Igreja Batista, o clássico da Igreja da Vila. Então, nós inclusive no domingo cantamos a versão do Inário para o culto cristão, que é muito linda, e também temos esta mais antiga, mais clássica, do cantor cristão, e é a que nós vamos cantar agora. É o hino com quatro estrofes, nós vamos, como sempre temos feito, nós vamos cantar as estrofes 1 e 2, agora, e após a mensagem bíblica, e o hino tem a ver com a mensagem, sempre procuramos atrelar as músicas ao texto bíblico e à mensagem bíblica. Nem sempre conseguimos, mas sempre que possível, nós insistimos para que isto aconteça. E depois da mensagem, então, nós vamos cantar as estrofes 3 e 4. Hino 381, do cantor cristão, primeira e segunda estrofes, cantemos. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que estejamos um corpo só em ti. Com tendas e malícias que longe de nós vão, em um desgosto imensa, a nossa comunhão. Hoje, sendo resgatados por um só salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão E todos ajudá-lo com tanta compaixão. Jesus, pastor amado, Jesus, nosso exemplo por excelência, nosso modelo, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Guia, Guia que nos toma pela mão, que nos salva, que nos liberta, que nos protege, Jesus. Nós seguimos, nós vamos atrás dele, nós obedecemos suas ordens, nós cremos em seu nome, em sua obra vicar expiatória. Jesus que supre todas as necessidades, que é a substância de toda existência, a essência da vida, ele é a própria vida. Glória a Jesus Cristo, nosso pastor amado. O texto bíblico que separamos para esta tarde está no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 11. Lucas, capítulo 14, de 7 a 11. Vamos ler este texto juntos, leamos. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, Quando, por alguém, fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então, terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Uma parábola com um pano de fundo real. Veja o versículo 1 do capítulo 14, este mesmo capítulo que estamos lendo. Aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer, eles o estavam observando. E o versículo 7, e disse aos convidados, então, um contexto aqui, de um acontecimento real, de algo que ocorreu. Uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, se, de um lado, os convidados e o anfitrião observavam Jesus, de outro lado, ele também os observava. Com relação a esta prática dos fariseus e de outros religiosos em Israel, que gostavam de ser reconhecidos pelos homens, de terem suas práticas apreciadas pelas pessoas, seu comportamento realçado. Ou seja, Jesus já havia percebido estas coisas, e sempre, e sempre que lhe era oportuno, em que ele entendia como sendo o momento adequado para isso, Jesus vermelhentemente combatia tal postura, e, às vezes, trazia ensinamentos com a sua palavra, como, neste caso, através de uma parábola. Claro que Jesus, ele não quis tratar apenas daquele acontecimento, daquele jantar, daquelas pessoas especificamente, mas, nós sabemos que todo o ensino de Jesus, embora, num primeiro momento, ele esteja atrelado a um contexto imediato, a palavra de Jesus transcende, o seu contexto transcende as eras, as épocas, e alcança a todos, em todos os tempos. Por isso, que a palavra de Jesus permanece para sempre. Todas as parábolas que Jesus proferiu, elas brotaram do cotidiano israelita. Esta é um exemplo claríssimo disso. Jesus estava num jantar, e ali naquela ocasião, ele percebeu uma oportunidade para trazer um pouco mais do seu precioso ensino. Ele se valia do cotidiano israelita, da prática dos israelitas, fossem as práticas religiosas, ou fossem as práticas do dia a dia, no trabalho, nas relações interpessoais, na lavoura, em todos os aspectos do cotidiano, Jesus se valia para lançar suas parábolas. literalmente lançar a pérola de grande valor. E ele fazia isto para enobrecer, para engrandecer os valores que norteiam o reino de Deus. Todo o ensino de Jesus traz em seu bojo a valorização do reino de Deus. Jesus sabedor, conhecedor, pleno das intenções do coração humano, ou seja, Jesus sabendo como funciona o coração humano, quais são as erais motivações das pessoas, como que funciona o coração humano, propriamente dito, Jesus nos traz ensinos preciosos. Que amor, não é verdade? Que graça! Sabendo que o nosso coração, longe de Deus, totalmente desprovido de valores celestiais, Jesus se dignou, se deu ao trabalho, por amor, por graça, por misericórdia, em nos ensinar, a fim de que o nosso coração fosse transformado e moldado ao seu próprio. Glória a Jesus por isso. Coisa de pastor amado, não é verdade? Ensinos que suportam nossa salvação, ensinos que sustentam a salvação que nós recebemos, e esta salvação tem uma vida adequada, uma vida digna, pressuposta em humildade. A humildade integra, portanto, todo o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é novidade para ninguém que a presunção é natural ao ser humano. Jesus sabe disso. Jesus sabe do que o coração humano é capaz, não importa se no ambiente religioso, como é o caso, estava na casa de um dos principais dos fariseus, não importa se é no ambiente das relações de trabalho, na família, nas amizades, relações sociais, na economia, em quaisquer circunstâncias. O coração humano, ele sempre tem, de alguma forma, a tendência à presunção, à soberba, ao orgulho, à vangloria, à busca de reconhecimento a qualquer custo, como era o caso dos fariseus. Essa história de escolher os primeiros lugares para serem vistos, Jesus não notou isso de forma despretensiosa. ele percebeu reais intenções nos corações daquelas pessoas de que elas estavam buscando um reconhecimento danoso. Isto, fruto da presunção humana, do orgulho humano, da soberba humana. Todos nós, em alguma medida, já nos deparamos com pessoas presunçosas, ou, infelizmente, nós já nos projetamos assim. Expressões do nosso cotidiano, conhecidas como sujeito se acha, pensa que sabe, mundo gira em torno dele, acha que as pessoas estão à disposição dele. Todos nós já nos deparamos com realidades assim. No futebol, inclusive, eu não jogo bola, viu gente? eu sou o maior perna de pau que existe, deixa, eu costumo deixar a bola para quem sabe, né? Pastor Isabel, Ivan Fidelis, Valdo Costa, o Pedrinho do Valdo e tantos outros bons jogadores aí. Eu, eu não jogo, mas, eu gosto de futebol e gosto de acompanhar e a gente ouve algumas coisas no mundo do futebol, né? É comum nós ouvirmos, por exemplo, assim, se ele jogasse o que pensa que joga, então, até no meio esportivo, aí no esporte muito popular, esta questão da presunção, ela está presente. Se ele jogasse o que ele pensa que joga, olha, ia ser uma beleza, todo mundo ia estar bem. e isto pode ser visto em qualquer campo das relações humanas, né? Tais expressões, elas não são fruto da literatura poética, da filosofia, da sociologia, mas, elas expressam de modo vívido o ser humano, como ele é, como ele age, como ele se porta. alguém já deve ter dito para mim ou para você, você se acha, está se achando, você está pensando isso mesmo, tem certeza disso, né? Está se colocando nessa posição, cuidado, e nós provavelmente, possivelmente, já dissemos isto para alguém ou em relação a alguém. O que é isto, senão, a tendência natural e real e sempre presente do ser humano ser presunçoso, ser soberbo, orgulhoso, se jactar, se valoriar? O modo de ser humano o modo do ser humano ser humano não tem lugar no reino de Deus. Do contrário, Jesus não precisaria vir nos salvar. O modo natural do homem ser homem, do ser humano ser humano, ele não cabe, ele não pode ser colocado à força no reino de Deus. Jesus veio nos salvar também de nós mesmos. Costumamos dizer que Jesus nos salvou do pecado, é verdade, glória a Deus por isto. Costumamos dizer que Jesus nos salvou da condenação do inferno, verdade absoluta, graças a Deus por isto, mas é tão verdade quanto que Jesus veio também nos salvar de nós mesmos, da velha natureza humana, da natureza humana que é contrária, oposta, que é antítese daquilo, tudo que Deus criou e planejou para o homem que está expresso no homem perfeito que é Cristo Jesus. Então, o modo arrogante, presunçoso, orgulhoso, que se jacta, que se mangloria das coisas, da força, dos recursos, da condição, da posição que ocupa, esse modo não cabe, não tem espaço no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto valeu para aquele jantar em que a passagem lida se refere, isto vale para todo o povo de Deus em todas as eras. Por isto, a palavra de Jesus permanece para sempre. Para quem estiver chegando, para quem está chegando agora, nós estamos em Lucas, capítulo 14, de 7 a 11. A nova vida preconizada por um coração submisso a Cristo, um coração dedicado a Deus, não é possível sem humildade. Como pensar no Evangelho sem humildade? Como pensar na igreja sem humildade? Como pensar em Jesus sem humildade? O humilde ele vê primeiramente a Cristo. Seu padrão, seu modelo, seu exemplo e mais, seu pastor e seu senhor. Humilde, ele vê o manso e humilde de coração. Ver a Cristo por meio da fé. Primeiro passo, primeiro ponto aí de partida, né? Primeiro ponto de partida e redundância, ponto de partida para a estrada da humildade. Ver a Cristo por meio da fé. Isto posto a nossa transformação interior provocada pela palavra de Deus sob a operação do Espírito levando-nos ao arrependimento, à contrição e à apreensão dos valores bíblicos espirituais cristãos para a nossa existência. Jesus é o supra-sumo da humildade. Ele é o sumo humilde. Não há parâmetro de comparação, não há padrão em que nós possamos nos ater, exceto Cristo Jesus, só Ele, o exemplo pleno, máximo, absoluto de humildade, o supra-sumo da humildade, o sumo humilde. Cabe, portanto, a cada um de nós vê-lo desta forma, deste modo e segui-lo assim. nós vemos a Cristo e seguimos a Cristo. Vemos a Cristo por fé, seguimos a Cristo por fé e esta fé pressupõe humildade. É possível um seguidor de Cristo Jesus, plenamente côncio de suas responsabilidades, prescindir da humildade? Não é cabível, não é possível. Por que será que Jesus profere a parábola na casa do seu anfitrião? Por que Jesus falou tal coisa em meio aos convidados? Por que aquelas pessoas estavam se lançando de acordo com as intenções malignas, danosas de seus corações? Temos um novo coração? Cristo nos salvou de nós mesmos, fomos regenerados pelo Espírito Santo, vivemos para Deus Pai, temos a palavra de Cristo aplicando-a em nossas vidas, em nossa existência, então a humildade é necessária, a humildade não pode ser uma opção, se der eu sou humilde, não, a humildade é um padrão estabelecido pelo sumo humilde Jesus Cristo para que nós sigamos o seu caminho. humilde vê corretamente o outro, então nós vemos a Cristo, mas também sabemos ver corretamente o outro, vemos o próximo de maneira adequada, sempre há alguém melhor e maior, como é bom quando nós temos consciência disso, sempre há alguém melhor e maior, veja o versículo 8, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, sempre tem alguém mais digno, sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém maior, humilde sabe disso, humilde consegue perceber isso, ele enxerga isso, eu diria que ele se entrega a isso, humilde ele se entrega a ver alguém ou todos ou os outros maiores e melhores, mais dignos do que ele mesmo, é fácil ser humilde? Não, ninguém está dizendo que é, é simples o caminho da humildade? Não, se o caminho da humildade fosse simples, Jesus não precisava morrer por nós, tudo é difícil, tudo é muito custoso, o evangelho tem custo, ele custou o sangue do filho de Deus, que é o nosso suprassumo da humildade, ora, ser humilde é saber ver corretamente o outro, sempre haverá alguém maior e melhor e melhor mais digno do que eu e do que você, quando consideramos os outros em detrimento de nós mesmos, a estrada da humildade está sendo asfaltada, está sendo pavimentada, considerar os outros em detrimento de nós mesmos, o humilde vê a si mesmo, ora, então o humilde vê a Cristo, ele vê o outro e ele vê a si mesmo, tudo de maneira adequada, de maneira correta, de acordo com a medida da fé de cada um, sabermos nossos limites, qual a real importância que temos, se é que a temos, isto é necessário para que a humildade seja preservada, quais as capacidades reunidas em nós, ao nosso redor, para um determinado projeto, para uma conversa, para a realização de uma determinada tarefa, ou mesmo para uma festa, para um jantar, para um casamento, como é o exemplo aqui da parábola, olha, qual a importância que você e eu temos quando somos convidados para um casamento, para uma reunião, é comum quando temos reuniões, seja no ambiente empresarial, até mesmo na igreja, as pessoas tomarem seus lugares à mesa da reunião, qual lugar que você e eu vamos tomar? e aqui nós não estamos falando meramente de uma questão estética, embora a estética esteja presente, nós estamos falando o que o nosso coração pensa de nós mesmos, dos outros, do ambiente, do contexto, qual o tamanho da nossa importância, se é que a temos, qual a real medida que a nós foi atribuída, humilde, ele sabe fazer todas essas contas, podemos dizer que o humilde é um craque em matemática, ele é bom de conta, ele sabe medir, ele sabe mensurar, ele sabe avaliar a si mesmo e os demais, e é claro, ele o faz pela visão adequada de Cristo e pela sua lealdade à palavra de Cristo, totalmente diferente, por exemplo, das pessoas com as quais Jesus estava jantando nesta ocasião, se a presunção, se a arrogância e o orgulho nos assaltarem, a vergonha será a nossa ruína. A palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda, não há espaço para arrogantes, para presunçosos, para sabichões, para gurus, para aqueles que sempre têm resposta para tudo, mas não sabem perguntar e muito menos sabem ouvir, não há espaço para pessoas assim no reino de Deus. O reino de Deus é valorizado pelas pessoas humildes que compõem este reino por causa de Jesus. veja o versículo 9 a ruína e vindo que te convidou a ti e a ele então colocando ali os dois te diga dá o lugar a este e então com vergonha Jesus faz questão de dizer hoje a gente vive a época do politicamente correto né a palavra de Jesus ela não se adequa ao politicamente correto respeitosa mas ela também não é omissa ela é verdade é isso que ela é ela é precisa com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar qual é qual é qual é o destino do orgulhoso qual é o destino do arrogante do presunçoso a vergonha é disso que se trata a vergonha está destinada aos que se exaltam aos que se jactam ser humilde não é se depreciar mas ter uma adequada leitura de si mesmo uma leitura cabível e também do outro ser humilde não é dissimular de forma demagógica na valorização dos outros mas ver a todos adequadamente tratar a todos sem hipocrisia sabendo da capacidade sua minha de nós mesmos enfim é assim que Jesus espera que o seu povo se porte que o seu povo ande esta é a dignidade do evangelho a vida digna que o evangelho pressupõe em suma ser humilde é ser como quem? como Jesus foi assim que ele viveu é assim que ele é sabemos que em humildade Jesus sofreu mas o que aconteceu depois se tem alguém em que se aplica esta palavra que o próprio Jesus proferiu é ele mesmo ele disse que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado no caso ele se humilhou e nós sabemos o que aconteceu ele foi exaltado a mais alta posição em todo o universo e assumiu o trono da vida o trono da existência de tudo que há de tudo que é versículo 11 pra gente fechar por quanto então argumento aqui concluído qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado ambos os particípios humilhado e exaltado pressupõe a ação de um terceiro alguém humilhará o que se exaltou ou exaltará o que se humilhou pode ser quem convidou a gente pode ser o chefe pode ser o padrão pode ser o amigo pode ser a esposa pode ser o filho pode ser quem for no contexto imediato do texto lido trata-se do dono da festa uma pessoa importante no contexto mais amplo trata-se de quem de Deus ou Deus exaltará o que se humilhou ou Deus humilhará o que se exaltou podemos podemos absorver este ensino da palavra sem dúvida porque este ensino se coaduna com toda a escritura é assim seja no campo das relações humanas e principalmente seja no reino de Deus do qual você e eu fazemos parte em nome de Jesus o caminho da humildade é sempre o melhor pois o caminho da humildade é o de Cristo e que ele nos abençoe Deus abençoe sua palavra em nossos corações Jesus suave e meigo Jesus manso e humilde de coração cujo o fardo é suave o juco é suave e o fardo é leve Jesus suave e meigo estrofe número 3 do hino 381 do cantor cristão então nós vamos cantar as estrofes 3 e 4 e eu quero fazer uma pergunta e se Jesus não fosse suave e meigo e se Jesus nos tratasse com toda truculência arrogância e soberba quem sobraria quem seria salvo o que seria de nós se nosso senhor não fosse suave e meigo bendito seja o senhor Jesus vamos cantar para ele Jesus suave e meigo ensina a nos amar e como tu sejamos também no perdoar a quanto carecemos de auxílio do senhor do que nos subiremos a Deus por esse amor se tua igreja toda mandarei santa união então será bendito o nome de cristão assim o que pediste em nova se cumprirá e todo mundo inteiro a te conhecerá e todo mundo inteiro a te conhecerá o mundo não vai conhecer a igreja a igreja não é para ser conhecida o mundo precisa conhecer a Cristo glória a Deus por isto temos muitos pedidos de oração e muito pelo que agradecer também vamos ter agora nosso período de oração nós recebemos hoje ontem na verdade o pastor Israel já havia comentado na edição do Pão das Três de ontem e hoje e ontem hoje nós recebemos a confirmação da porta de emprego aberta uma expressão muito bonita muito dignificante Deus é o Deus do trabalho nosso Deus é o Deus da provisão nosso Deus é o Deus que nos dignifica em todas as dimensões da existência eu trabalho a uma delas graças a Deus pelo emprego novo do Ivan Fidelis e do Gaspar Gregório bendito seja o nome do Senhor começar o ano empregados trabalhando pessoas por quem estávamos orando a outros por quem sempre oramos mas agradecemos a Deus pela porta de emprego aberta sabemos quem abriu não é nosso Deus ele abre e ele fecha e o que ele abre ninguém fecha e o que ele fecha ninguém abre bendito seja o nome do Senhor nosso colega aqui da região pastor Joelito pastor Joelito ele é pastor da primeira igreja batista em Santo Amaro ali na Osto Luiz pastor Joelito estava doente estava mas está recuperado está bem fora de perigo já retomou suas atividades graças a Deus nos alegramos juntamente com a igreja com a PIB de Santo Amaro nos alegramos sobretudo com o nosso colega e irmão em Cristo pastor Joelito pedidos de oração o Douglas Mendes pede oração por sua mãe nossa irmã Valdomira Valdomira do Lorival vamos orar ela está com um estado de saúde bastante comprometido temos sempre orado por ela vamos reforçar pedido de oração ainda do Douglas pela sua mãe irmã Valdomira ontem o pastor Israel também comentou o pedido do irmão Miguel Moura por seu tio Eronildo que está hospitalizado continuamos em oração pela mãe do pastor Jorge Dupont que também está hospitalizada o pastor Danilo da igreja Batista Maranata pede por um irmão nosso chamado Marcelo que está num estado muito delicado de saúde está hospitalizado então oremos o Alexandre Almeida nosso missionário na ilha do Boroné ele pede oração pela senhora Helena que está também num estado de saúde bem delicado continuamos a orar pelo Gabriel Santana pelo Wilson pela Tata Irailda estamos destacando nesses últimos dias a irmã Benízia também mãe da Solange Marques mãe do Maurício Marques Sogra da Zenardi irmã Benízia com estado de saúde delicado nos lembramos também do Eu Somar pai da Júlia Rocío da Vera filha da irmã da Sema da Et irmã da Rosa do Luizão do pastor Eclésio e sua família e aí nós estamos pensando em saúde a saúde do pastor e também em consolo à família e também vamos orar por outros pastores nós recebemos temos recebido notícias de vários pastores e missionários e também suas famílias que tem sido aí afetados pela pandemia em vários aspectos sobretudo de saúde vamos orar por isto os irmãos devem ter percebido a repetição do título pastor nesses últimos dias nos pedidos de oração vamos orar pelos pastores hein gente eu não estou falando aqui só em causa própria não eu sinto e sei que a igreja a igreja da vila ora por seus pastores graças a Deus e os três eu posso falar em nome dos três aqui tranquilamente nós sabemos sentimos e experimentamos isso mas só para lembrar orem pelos pastores orem por nós orem pelos pastores e suas famílias a situação não está fácil vamos orar pelos idosos também pelos profissionais de serviços essenciais pelos irmãos que trabalham em clínicas laboratórios hospitais consultórios postos de saúde assistência social e os que estão expostos em várias frentes de trabalho a gente tem orado por isto e Deus tem respondido Deus tem atendido graças a Deus e vamos orar pelas autoridades públicas sobretudo da área da saúde tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal vamos orar juntos irmãos nosso Deus nós te agradecemos pela bendita palavra do Senhor nesta tarde mais uma vez pudemos considerá-la sob a bênção do Espírito Santo em nome de Jesus para tua glória não volte vazia para ti a palavra mas que ela seja aquecida em nossos corações Senhor te agradecemos pela porta de emprego aberta para o Ivan e para o Gaspar te louvamos pela melhora do pastor Joelito te agradecemos pelo cuidado terno do Senhor conosco inquestionável inequívoco é o teu cuidado sobre nós nisto repousamos nisto prosseguimos e somos consolados pelo Senhor pedimos a tua benção sobre todos os nomes aqui citados irmãos familiares amigos nossos que se encontram em situação delicada de saúde tenhas misericórdia que a tua mão de compaixão repouse sobre a vida de cada um tu és soberano tu és onipotente tu és o único Deus e só a ti recorremos e só em ti confiamos pedimos a tua benção sobre os irmãos idosos sobre os profissionais de serviços essenciais também sobre as autoridades públicas da saúde sobre os nossos irmãos que ainda se encontram sem emprego sem trabalho misericórdia pedimos a tua benção sobre a nossa igreja e sobre todos que participaram deste pão das três e sobre todos que eventualmente vão acompanhar mais tarde e posteriormente graças te damos bendito seja o teu nome te agradecemos em nome de Jesus amém irmãos o pão das três retorna na quinta-feira mais conhecido como depois de amanhã neste mesmo horário às 15 horas e bvb facebook com o pastor israel israel amanhã quarta-feira vocês já sabem não tem o pão das três porque às 20 horas no canal do youtube atenção não é no facebook amanhã às 20 horas em nosso canal e bvb youtube e bvb youtube às 20 horas vamos celebrar culto ao senhor o culto aqui a partir do templo da nossa igreja também com o pastor israel se deus quiser venham todos uma boa tarde que deus os abençoe o VB o vb o VB Obrigado.